A morte por si só é uma piada pronta Morrer é ridículo Você combinou de jantar com a namorada Está em pleno tratamento dentário Tem planos pra semana que vem Precisa autenticar um documento em cartório Colocar gasolina no carro E no meio da tarde, morre Como assim? E os e-mails que você ainda não abriu? O livro que ficou pela metade O telefonema que você prometeu dar a tardinha pra um cliente Eu não sei de onde tiraram essa ideia Morrer A troco de que você passou mais de 10 anos da sua vida Dentro de um colégio, estudando fórmulas químicas Que não serviriam pra nada Mas se manteve lá Fez as provas, foi em frente Praticou muita educação física Quase perdeu o fôlego, mas não desistiu Passou madrugadas sem dormir Pra estudar pro vestibular Mesmo sem ter certeza do que gostaria de fazer da vida Cheio de dúvidas quanto a profissão escolhida Mas era hora de decidir Então decidiu E mais uma vez foi em frente De uma hora pra outra Tudo isso termina Numa colisão na freeway Numa artéria entupida Num disparo feito por um delinquente que gostou do seu tênis Ou afogado Qual é, hein? Morrer é um xiste Obriga você a sair no melhor da festa Sem se despedir de ninguém Sem ter dançado com a garota mais linda Sem ter tido tempo de ouvir outra vez a sua música preferida Você deixou em casa suas camisas penduradas nos cabides A sua toalha úmida no varal E penduradas também algumas contas Os outros vão ser obrigados a arrumar suas trahas A mexer nas suas gavetas A apagar as pistas que você deixou durante uma vida inteira Logo você E sempre dizia Das minhas coisas cuido eu Que pegadinha macabra Você sai sem tomar café E talvez não almoce Caminha por uma rua E talvez não chegue na próxima esquina Começa a falar E talvez não conclua o que pretende dizer Não faz exames médicos Fuma dois maços por dia Bebe de tudo Curte costelas gordas e mulheres magras E morre num sábado de manhã Isso é pra ser levado a sério, minha gente Tendo mais de 100 anos de idade Vá lá O sono eterno pode ser bem-vindo Já não há mesmo muito a fazer O corpo não acompanha a mente E a mente rateia Também já rateia sem falar Que há quase nada guardado nas gavetas Ok Hora de descansar em paz Mas antes de viver tudo Morrer cedo é uma transgressão Desfaz a ordem natural das coisas Morrer é um exagero E como se sabe O exagero é a matéria prima das piadas Só que está tão sem graça Por isso viva tudo Que há pra viver Não se apegue às coisas pequenas E inúteis da vida Perdoe Perdoe sempre Deixe espalhado pelo caminho da sua vida Amor Quanto mais lágrimas rolarem Quando você se for Mais certeza o mundo terá Que o tempo que você passou aqui Valeu a pena Amor 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 Amor